27 de fevereiro, dia nacional do livro didático. Eu sou o André Luiz Campos, sou bibliotecário e atuo em uma instituição de ensino fundamental e médio. Dentre os vários instrumentos escolares, o livro didático é considerado fundamental no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Se trata de um material facilitador da aprendizagem. O livro didático é um material instrutivo, utilizado no Brasil desde 1820. Ou seja, há várias gerações, o livro didático contribui para a construção do conhecimento e transformação da sociedade, pois se trata de um material norteador, oferecendo suporte à prática pedagógica. E aí E aí